A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Hoje vamos dar continuidade ao caso Mediunidade no Leito de Morte Que é o capítulo 21 do livro Nos Domínios da Mediunidade Do Espírito de André Luiz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Onde tínhamos nos deparado com a personagem Dona Elisa Que encontrava-se nos momentos finais de vida no corpo físico A mesma apegou-se em desespero ao filho desencarnado Olímpio Que havia desencarnado por alcoolismo Dona Elisa atraindo-o para uma simbiose magnética Desencadeando o processo obsessivo Julgava que o filho teria vindo dos céus para salvá-la Sua filha, Anésia, encarnada Permanecia oferecendo recursos pela oração E conectada à mentora Teonília Além da assistência do instrutor Aulus Que é o mentor desse livro Nos Domínios da Mediunidade Pela presença dos estagiários bem atentos Aprendizes André Luiz e Hilário Que acompanhavam o caso Retomando o texto do último programa Nós estamos aqui nos deparando com os esclarecimentos do instrutor Aulus Muita vez pedimos o que não conhecemos Recolhendo o que não desejamos No fim, porém, há sempre lucro Porque o Senhor nos permite retirar de cada situação E de cada problema Os preciosos valores da experiência Então veja quanta sabedoria desse instrutor Desse mentor Aulus Nos trazendo as potencialidades naturais Do uso da vontade, do interesse Pelo uso do livre-arbítrio Mas quantas vezes pedimos o que não conhecemos Quantas vezes recolhemos o que não desejamos Porém, sempre os equívocos têm consequências E se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir Nós podemos tirar valores da experiência Aulus, contudo, não perdeu tempo em divagações Conferenciou reservadamente com a Teonília Quanto ao serviço programado Em favor da enferma E aceitando-nos a colaboração Desligou o rapaz Usando para isso Avançados potenciais magnéticos Então temos aqui a intervenção do mentor Desfazendo a conexão magnética Da ilusão de Dona Elisa Em atrair o seu filho Para libertá-la no instante do desencarno Tão logo se afastou o desventurado Olímpio Identificamos curioso fenômeno Dona Elisa Que falava singularmente animada Entrou em absoluta frustração Qual se houvera sido manietada Assinalando-nos a curiosidade O orientador esclareceu A atuação do filho desencarnado Alimentava-lhe a excitação mental A incidir sobre o campo nervoso Agora está confinada as energias Que lhe são próprias Então eis aí o processo de transição De libertação Das conexões obsessivas Quando nós somos libertados Daqueles com os quais Mantemos recursos magnéticos De conexão pelo pensamento Pela vontade E desejamos nos libertar Ou recebemos o auxílio Para a libertação do processo Vem essa frustração Mas nós temos que lutar contra ela Nos reanimarmos no propósito E buscar outros recursos Do passe da água Magnetizada Da oração Da tarefa do bem Para nos recompor as energias A atuação do filho desencarnado Alimentava-lhe a excitação mental A incidir sobre o campo nervoso Agora está confinada as energias Que lhe são próprias A doente emitindo sonhos guturais Calara-se de súbito Debalde tentou Anésia arrancar-lhe uma palavra Dona Elisa embora vendo e ouvindo Não mais logrou articular uma frase Buscou inutilmente mover os braços Antes da dor aguda Que passou a registrar no peito Todavia não teve forças para tanto Aulus deu-se pressa em administrar As passas calmantes Contudo não obteve grande resultado É a contração final das coronárias Exclamou Aulus comovido Elisa não resistirá O biocárdio não mais reage Ao nosso influxo magnético O processo anginoso Alcançou o fim Reparei que agonizante Estimaria conversar com a filha No entanto Inconhecível sofrimento Constringia-lhe o tórax A língua não mais obedecia Ao comando íntimo Teve a noção de que lhe cabia fazer A viagem do túmulo Eis aqui a descrição De André Luiz Acerca desse momento Singular do desencarne Ele diz Como se um relâmpago Lhe rasgasse a noite mental Num desses raros minutos Que valem séculos para a alma Reviu apressadamente o passado Todas as cenas da infância Da mocidade E da madureza Reapareceram de inesperado No tempo da memória Como que a convidá-la A escrupuloso exame de consciência Então é muito comum Ocorrer esse fenômeno No momento do desencarne Nós buscarmos Como num filme Tudo o passado realizado Revendo cada uma das nossas Atitudes E fases da vida A enferma A enferma não vacilou Seus momentos na carne Estavam contados Incapaz de entender-se com a filha Desejou despedir-se de velha irmã Que residia a longa distância Olha o que aconteceu A Dona Elisa agora Ela estava com outro objetivo Então vimos-a num supremo esforço Concentrando os próprios pensamentos Para satisfazer Essa derradeira aspiração Finalmente Dona Elisa Projetou-se Em nosso meio Olha o que André Luiz está dizendo A Dona Elisa desencarnou E passou a pertencer agora Na origem da vida De onde todos viemos Para onde todos retornaremos A pátria espiritual Mantendo-se porém Ainda ligada ao veículo físico Por um laço de prateada substância Enquanto se lhe interessavam os membros Um só pensamento lhe predominava no espírito Dizer adeus A última irmã consanguínea Então veja o que acontece Quando nós concentramos O uso da vontade Potencializamos o pensamento E trazemos da intimidade Um desejo ardente De realizar Essa oportunidade Que para nós é muito importante André Luiz descreve Que envolvida na onda de forças Nascida da sua própria obstinação Afastou-se ligeira Volitando automaticamente No rumo da cidade Em que lhe situava a parenta Correspondendo a ordem de Aulus Passamos a segui-la de perto Dezenas de quilômetros Foram instantaneamente vencidos Em plena noite alta Colocamos-nos ao lado dela Num aposento mal iluminado E que venerável ancião Dormia tranquilo Matilde Matilde A recém-chegada Tentou despertá-la a pressa Mas em vão Consciente de que não dispunha Senão de rápidos instantes Vibrou algumas pancadas No leito da irmã Que acordou de chofre Entrando de imediato Em sua esfera de influência Dona Elisa Passou a falar Lhe atormentada Dona Matilde Que é irmã de Dona Elisa Contudo não lhe escutava As palavras Pelos condutos auditivos Do vaso carnal E sim pelo cérebro Através de ondas mentais Em forma de pensamentos Remonharem ao redor da cabeça Reerguendo-se inquieta Falou de si para consigo Elisa morreu Esta foi a conclusão De Dona Matilde Ao se deparar com o fato Indicando-nos As duas irmãs juntas O assistente explicou Temos aqui Um dos tipos habituais De comunicação Nas ocorrências de morte Pela persistência Com que se repete Os cientistas do mundo São constrangidos A examiná-los Alguns atribuem Estes fatos A transmissões De ondas telepáticas Ao passo que Outros neles Encontraram Chamados fenômenos De monição Meu caro ouvinte Você sabe O que significa A monição? Vamos esclarecer Este conceito Esclarecendo conceitos Estudo de Charles Richer Mostram que através Da denominação De meta-psíquica Em seu tratado De meta-psíquica Ele vai tentar mostrar Que existe evidência Suficiente Para mostrar A existência De um fenômeno Que ele denomina De criptestesia O que se percebe É que influenciado Pelo materialismo Francês Do século XIX Ele tenta se afastar Da hipótese espiritualista Como explicação Dos fenômenos Que ele observa E seleciona De outras pesquisas No tratado De Richer Classifica A criptestesia Em acidental E experimental Que é provocada Que é provocada Para estudo A criptestesia Acidental Que acontece Em indivíduos Conscientes Pode ser denominada De munições O conhecimento Do passado Munição Do passado Ou do presente Munição Do presente E as Premunições Do futuro Estas são as Mais conhecidas Então a palavra Munição Ela vem Do conjunto Pré-munição Sem o prefixo Pré Logo se refere A um deslocamento Psíquico Atual Para estabelecer Um conhecimento Do espírito Nesse exato momento A criptestesia Experimental Segundo o autor É provocada E encontrada Em fenômenos Mediúnicos Sonombúrquicos Ou hipnóticos Vamos continuar Com esse raciocínio Já já No próximo bloco Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Onde estamos abordando A continuidade Do livro Nos domínios Da mediunidade Do capítulo Em que André Luiz Está relatando O desencarne De Dona Elisa E o fenômeno Da munição E também O desvínculo Obsessivo O ingênuo Dessas conexões Ilusórias Que ocorrem Onde não há Intenção De fazer o mal Mas por conta Da ilusão E da suposta Resolução Imediatista Acabam estabelecendo Essas relações Que Aurem As condições De retiradas De energia Prostração Em que nós Temos que Realizar Esse esforço Após Esses benefícios Que os mentores Podem nos trazer E André Luiz Continua perguntando Todas as pessoas Desde o que Desejem Podem Efetuar Semelhantes Despedidas Quando partem Na terra Sim Você diz bem Quando afirma Desde que o Desejem Respondeu Albus Porque Semelhantes Comunicações No instante Da morte Somente Se realizam Por aqueles Que concentram A própria Força Mental Num propósito Dessa espécie Todavia Não dispunhamos De tempo Para maiores Conversações Dona Elisa Após Liberar-se Do anseio Que lhe inquietava No campo íntimo Qual se o corpo Distante Lhe reclamasse A presença Afeiçando O que ocorre Num caso De desdobramento Vulgar Voltou De imediato A casa Seguindo De perto Notamos A menos Aflita Embora Fatigada No aposento Familiar Quive reaver O veículo Físico Satisfazendo Aos velhos Hábitos Como se a realidade Lhe constituísse Tão somente Estranho Pesadelo Contudo Abatida E atormentada Flutuou Sobre o leito Ligado Aos despósios Pelo tênue fio A que nos referimos A recém desencarnada De alma opressa Resistia A fome De repouso Que lhe castigava O pensamento Indecisa E agoniada Sem saber Definir Se estava Viva Dentro da morte Ou se estava Morta Dentro da vida Então veja aqui A situação Em que o espírito Deparou-se Ao desencarnar Sentindo ainda Todas as condições Naturais Do uso Da sua vontade Do uso Do seu pensamento Dos seus interesses E por não se compreender Na nova esfera Natural Onde se encontrava Apresentou Essa grave dúvida Esta é a grave dúvida Da maioria Que desencarna Por não terem Se preparado Por não terem Buscado o estudo Não terem buscado Nos fenômenos O que há por trás Deles E não propriamente Desses recursos Aparentes Que o fenômeno Apresenta Então meu caro ouvinte A comunicabilidade Com os espíritos É a prova cabal Da imortalidade Da existência Da vida Que continua Que se desdobra Naturalmente Nos horizontes Do mundo espiritual A esse respeito A doutrina espírita Apresenta Amplos recursos Educativos Para nos prepararmos Naturalmente Para esse processo Do qual Todos nós Teremos a experiência É o livro Céu e Inferno Capítulo 2 Temor da Morte Quando Allan Kardec Vem nos convidar A refletir Sobre as causas Do temor da morte O homem Seja qual for A escala De sua posição social Desde selvagem Tem o sentimento Inato Do futuro Diz a intuição Que a morte Não é a última Fase da existência E que aqueles Cuja perda Lamentamos Não estão Irremessivelmente Perdidos A crença Da imortalidade É intuitiva E muito mais Generalizada Do que a do nada Entretanto A maior parte Dos que nela Creem Apresentam-se Nos possuídos De grande amor As coisas terrenas E temerosos Da morte Então veja O que está acontecendo Atualmente No plano terrestre São inúmeros Desencarnados Que não estão Podendo ter A oportunidade Da despedida Nem dos famosos Rituais Dessas despedidas No momento Do funeral Do desencarne Então Estão desencarnando Sem a presença Dos seus familiares Para lhes dizerem As últimas palavras Para lhes dizer Adeus E por não estarem Preparados Ao retornar Ao mundo espiritual Encontram-se Surpreendidos Com a situação Preparatórias De assistência De consolo E resgate Aos desencarnados Que estão Completamente Ignorantes Da situação Em que se encontram Então Não nos desesperemos Porque o amor Porque o amor Que nos une Mesmo que não tenha Vido uma despedida As conexões Estabelecidas Pelo sentimento Os recursos Da espiritualidade O amparo Que Jesus Vem realizando A todos nós Que mantemos A confiança E a certeza De que Jesus está Acolhendo Aos desencarnados E dando-lhes Oportunidade De continuidade Dos inúmeros Trabalhos Que existem No mundo espiritual E André Luiz Continua Relatando o caso Outros amigos Espirituais Penetraram A câmara Aulos Consultou O horário E acrescentou Voltemos Nada mais Nos cabe fazer Hilário Fixou o laço Prateado Entre o corpo Irto E a nossa amiga Recém-liberta Indagou Não poderemos Colaborar No desfazimento Desse cordão Incômodo Não Explicou Orientador Esse elo Tem a sua função Específica No reequilíbrio Da alma Morte E nascimento São operações Da vida eterna Que demandam Trabalho E paciência Além disso Há companheiros Especializados No serviço Da libertação Última A eles Compete O toque final E acompanhando O instrutor Retiramos-nos Do lar De Anésia Onde havíamos Recolhido Preciosas Lições Então realmente Meu caro ouvinte As condições Naturais Do desencarne Obedecem A um curso Que vai se estabelecer Com reequilíbrio Para a alma No desligamento Final do corpo físico Há Espíritos Especializados Para a realização Desse processo Então Aulus Mesmo sendo Um instrutor Um espírito Superior Que lá Se encontrava Realizando Ao alcance Das suas Experiências Da sua Sabedoria Humildemente Deixou As condições Para que Os especialistas Dos momentos Finais Desse curso De desligamento Natural Do fio Prateado Do perispírito Ligado Ao corpo físico Então fosse Realizada A ruptura Final Então Precisamos Estabelecer Essa confiança Na espiritualidade Cabe a eles Realizar Os processos Em curso Em favor Da vida Em favor Do aprendizado De todos nós Confiemos em Jesus Confiemos na espiritualidade Porque eles Têm os recursos E estabelecem As condições Necessárias Para todos Aqueles Que estão Realizando Os seus fenômenos Naturais De desencarno E chegou o momento De enviarmos A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Na era do espírito Psicografia De Francisco Cândido Xavier Autor Emmanuel Na terra Quando perdemos A companhia De seres amados Ante a visitação Da morte Sentimos-nos Como se Nos arrancassem O coração Para que se faça Salvejado Fora do peito Fora do peito Ânsia De rever Sorrisos Que se extinguiram Fome De escutar Palavras Que emudeceram E basta Às vezes Tudo que nos Resta no mundo Íntimo É um veio De lágrimas Estanques Sem recursos De evasão Pelas fontes Dos olhos Compreendemos sim Neste outro lado Da vida O suplício Dos que vagueiam Entre as paredes Do lar Ou se mobilizam No espaço exíguo De um túmulo Indagando Por quê Se varas Semelhantes Sombras De saudade E distância Se o vazio Te atormenta O espírito Acerena-te E ora Como saibas E como possas Desejando A paz E a segurança Dos entes Inesquecíveis Que te antecederam Na vida maior Lembra a criatura Querida Que não mais Te compartilha As experiências No plano físico Não por pessoa Que desapareceu Para sempre E sim a feição De criatura invisível Mas não de todo Ausente Os que rumaram Para outros caminhos Além das fronteiras Que marcam A desencarnação Também lutam E amam Sofrem E se renovam Enfeita-lhes A memória Com as melhores Lembranças Que consigas Enfileirar E busca Tranquilizá-los Com o apoio De tua conformidade De teu amor Se te deixas Vencer Pela angústia Ao recordar-lhes A imagem Sempre que se vejam Em sintonia Mental contigo Ei-los Que suportam A angústia maior De vez que Passam a carregar As próprias Aflições Sobretaxadas Com as tuas Compadece-te Dos entes amados Que te precederam Na romagem Da grande renovação Chora Quando não Possas evitar O pranto Que se te derrama Da alma No entanto Converte Quanto possível As próprias lágrimas Em bênçãos De trabalho E preces De esperança Porquanto eles Todos te ouvem O coração Na vida superior Sequiosos De se reunirem Contigo Para um reencontro No trabalho Do próprio Aperfeiçoamento A procura Do amor Sem a Deus Emmanuel Para os nossos Corações Meu caro ouvinte Vamos guardar Essa esperança Mais íntima De um reencontro E saber Que um dia Estaremos todos juntos Recordando alegrias Desfrutando do convívio E buscando No trabalho do bem A oportunidade Do refazimento Ora Em curso Enquanto estamos A caminho Desse momento Doloroso Desafiador Mas com Jesus Ao nosso lado Inspirando-nos E fortalecendo-nos Hoje e sempre Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão